Estou de volta pro meu aconchego Que bom poder tá contigo de novo Roçando teu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você de vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar na felicidade sem fim Que bom poder tá contigo de novo Roçando teu corpo e beijando você Pra mim tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem, fascinam a paz que eu gosto de ter É duro ficar sem você de vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Só porque eu não tenho mais linda Só porque eu não tenho mais linda É duro ficar sem você Tchau Tchau Tchau